Eu vim procurar trabalho, não foi riqueza que eu vim buscar Peço a Deus vida e saúde, pra família poder sustentar Seu moço documento que eu tenho para mostrar São essas mãos calejadas e a vontade de trabalhar São essas mãos calejadas e a vontade de trabalhar Sol escaldante, a terra seca e a sede de lascar Sem ter jeito nenhum Engenho de pau, quando canta tudo lhe presta atenção Parece que as coisas santas chegam em nosso coração Mas você engenho de ferro com este horroroso ferro É como quem quer brigar com sua grande afronta Você tá tomando conta de todos os canabiá Do bom tempo que se foi, faz bangó, faz um, faz carra Foi quem expulsou os poes, que puxava na manjarra Todo subeiro e sisudo que a governa manda tudo É só quem quer ser engenho Você pode ter grandeza e pode fazer riqueza Mas eu não lhe quero ver